Estava a avó no seu lugar, veio a mosca lhe cutucar A mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava a mosca no seu lugar, veio a aranha lhe cutucar Aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe cutucar O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava o rato no seu lugar, veio o gato lhe cutucar O gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava o gato no seu lugar, veio o galho lhe cutucar O galho no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava o galho no seu lugar, veio a galinha lhe cutucar A galinha no galho, galho no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava a galinha no seu lugar, veio o avó lhe cutucar O avó na galinha, galinha no galho, galho no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó, a vó abordar, tique, tique, tique Estava o avó no seu lugar, veio o avó lhe cutucar O avó no rato, a galinha no galho, galho no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na vó Vó abordar, tique, 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 estava o avó lhe cutucar E veio o avó lhe cutucar Eu? Como assim? O alípio na vaca, a vaca na voa, a voa na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na voa, avó a vornar Estava o alípio no seu lugar, veio o Júlio de Couto Mar O alípio na vaca, a vaca na voa, a voa na galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na voa, avó a vornar Estava o Júlio em seu lugar, veio o cachorro limpo no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na voa, avó a vornar Galinha, galinha no galho, galho no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na voa, avó a vornar Tique, tique, tique Ó, acabei Gó, gó, gó Ai, eu achei que ia morrer engasgado de pauta de ar